Três perfumes masculinos extremamente agradáveis. Começando com o novo Le Male Lichir de Jean Paul Gaultier. Se você gosta da linha, provavelmente vai gostar dele, viu? Tem uma abertura bem aromática, gelada ali com lavanda, hortelã e ganha um corpo super cremoso e adocicado com resina de benjoim, baunilha, fava tonka e principalmente um tabaco esfumaçado que traz aquele tonzinho de mel. É dificílimo desagradar. Esse é um perfume que deveria ser super valorizado, Mercedes-Benz Club Black. Tem um ótimo desempenho, é barato e é delicioso, gente. A baunilha aqui, sem dúvidas, é a protagonista junto com o balsâmico de benjoim em um conjunto amadeirado com um toquezinho de incenso, tá? Não basta ser extremamente gostoso, tem que trazer um mistério, né? Ah, e se você conhece, me conta o que acha dele. Esse é o Amelion Royal, um perfume muito romântico e sedutor. Não traz inovação, mas é muito agradável. Com abertura especiada, notas cítricas, tem aromáticos de lavanda, sálvia, um toquezinho de folha de violeta que dá um charme a mais. Na evolução, traz uma sensação achocolatada junto com madeiras. Pra quem gosta da vibe CH-Man e Bad Boy de Carolina Herrera. Além de agradáveis, todos são românticos, doces e noturnos. Se você gostou dessa dica, me siga para mais!